Essa é a demonstração com vários exemplos de Verilog, a gente fez também uma demonstração com o MIPS 5 estágios webline para mostrar um exemplo de projeto maior envolvendo Verilog, que está mostrando agora nesse laboratório. Então a gente extraiu o exemplo baseado no código do livro do MIPS 5 estágios, com forward e unidade rasa, então ele trata dependência de dados entre as instruções e também bloqueia no caso de um dependente de dados do load, o desvio é tratado no quarto estágio, apesar de não estar sendo mostrado nessa figura aqui. Então a gente tem que estar instalando aí o nosso plugin, enquanto ele vai instalando eu vou passar, aí a gente separou em arquivos para ficar mais didático, então você pode inicializar o banco de registradores em um arquivo, o banco de dados, a memória de dados em outro arquivo, e o código aqui está ainda em x decimal, a gente vai depois adicionar o montador para a parte da memória de instruções. Então aí vai criar esses arquivos, toda hora que você for executar, você tem que executar pelo menos uma vez, precisa desses arquivos, e depois as partes do processador, tirando o corpo principal que até está muito grande, a gente vai tentar reduzir e organizar melhor. Você tem um registrador genérico, que serve para os registradores dentro do processador e para os estágios de pipeline, tem aqui nesse código tanto o módulo da memória de instrução, que é o primeiro, quanto o módulo do banco de registradores, com duas leituras e uma escrita. Aqui a gente tem o código da ALU, respeitando a codificação e as operações que estão implementadas no livro, então os códigos que estão aqui são compatíveis com o do MIPS e o que está mostrado no livro, é só um subconjunto, fazende, surro, enor, a unidade de controle também é só um subconjunto, então está definido nesse case aqui, então você tem as configurações para a instrução de load, ADDI, BEQ, sua store, BNE, ADDI, que é ele de uma forma geral, e JAP. E no último módulo aqui a gente vê a memória de dados, onde está lendo ali a memória de dados, e esse aqui que está um pouco grande, inclui os módulos anteriores, então aqui a gente mostra um exemplo de como incluir, funciona também em Verilog, e aqui tem o teste BNE também nesse módulo, ele vai estar imprimindo a cada clock alguns variáveis chaves aqui, que seriam a instrução, o PC, a entrada e saída da ALU, os ilustradores de dados, então de um jeito formatado que dá até para tentar ler, aí uma vez feito isso, então aqui para executar esse laboratório, uma vez que compilei ali, né, eu vou ter que estar executando aqui todos os arquivos, né, para poder estar gerando eles, né, depois que já executou uma única vez, é só caso de modificação que eu preciso executar novamente, então ele executa aqui todos os arquivos, criando aqui, só aqui ele não está compilando, ele só está criando os arquivos, o último aqui no módulo de dados, depois só falta o principal, que é, aqui realmente ele vai executar, que é o Verilog, então se ele tiver copilado tudo, ele vai, que é esse maior, né, ter executado, então aqui ele executou, né, você vê que tem um loop, né, o PC começa com 14, depois vai para 18, depois vai para 4, depois vai para 8, e você vê na diagonal aqui as instruções, né, então se a gente for observar aqui, o aluno tem que prestar atenção, né, que as instruções estão em pipeline, então elas, na realidade, se ela está aqui no estágio de PC, depois ela vai para o estágio de decodificação, depois ela vai para o estágio de execução, depois vai para o estágio de memória, e finalmente no último estágio, ela faz o writeback. Então ela faz esse pipeline aqui, aqui eu consigo ver a instrução, qual que é a linha, qual que é o código dela, né, e também a questão da resolução do desvio, aqui eu já estou vendo o código de operação dela, que é 8, os registradores que ela está manipulando, né, aqui a operação que ela não usa é LU, e faz zero, né, e por aí vai, né, eu consigo observar toda a instrução, executando, e a gente fez também, é, que você pode também usar as waveforms, se a gente escolher alguns sinais-chave aqui, então aí você consegue, tá, a gente colocou um contador de clock também, né, e aqui dá o início e fim, então você pode manipular, eu quero ver o ciclo tal, né, e aqui a gente está mostrando em decimal, mas pode mostrar em hexadecimal também, né, que fica mais fácil para ver o código das instruções, para decodificar para o binário, aqui está mostrando o contador, que seria o clock 1, 2, 3, por aí vai, aqui o contador de programa, né, 4, 8, 12, 16, 20, 24, aí depois tem o loop, 4 de novo, então você vê que tem um loop, né, e ele executa, né, em loop aí, e aí você vai vendo todos os valores aqui, das instruções.